Boa noite, não, boa madrugada, estou terminando na madrugada. Eu espero que vocês gostem desta versão do Salmo 91 na primeira pessoa. E que seja um momento de oração com a possibilidade de um tiquinho mais do Espírito entrando na sua vida. Assim como também eu senti quando eu orei entrando na minha vida. Se você gostou, divulga. A palavra de Deus é para ser divulgada. O que é bom é para ser noticiado e o tempo todo. O que é bom não tem ressalvas, não tem limites. O que é bom é o que deve fluir nessa terra. Deus abençoe a todos e uma ótima leitura. Deus abençoe a todos e uma ótima leitura. Deus abençoe a todos. 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 A CIDADE NO BRASIL